Fala galera, fala torcedor do São José, se não é sofrido, não é São José Esporte Clube, a Águia vence, vence o Primavera com gol aos 47 minutos do segundo tempo, graças a Deus, Balotelli nunca critiquei, quem viu o programa de segunda-feira aí no canal, na Rádio Cultural, viu o que eu falei ali do Balotelli, mas ó, não era eu, era um sósia, nunca critiquei o Balotelli, Balotelli é autor do primeiro gol do São José na tarde desta quarta-feira, esse foi um jogo que teve muitos aspectos engraçados, né, tem muita história aí por trás pra gente contar, não fui em Dayatuba, né, vocês não estão vendo eu num vlog, vocês não estão vendo eu num carro, ou chegando lá no estádio do Ítalo Limonji, porque estava trabalhando, eu trabalho ali no escritório no Aquarius, e o meu horário é até as 18 horas da noite, então não tive nem como assistir o jogo direito praticamente, mas a gente dá uma engabelada ali, né, nada que uma aba aberta ali no Google, no YouTube, um fone de ouvido com rádio, não vai fazer mal aí nas nossas tarefas profissionais, mas brincadeiras à parte, o São José foi a Dayatuba, viajou ontem, depois do almoço de ontem, viajou aí pra Dayatuba, pra partida de hoje contra o Primavera, e o Ricardo teve bastante mudanças, né, mudou muito o time, a escalação do São José esquema tático foi completamente diferente, eu vou pegar aqui, a escalação tá na tela aí pra vocês verem, o Ricardo foi a campo com o Ariel, Caio Cesar, Léo Gobo, o Gustavo Nicola, voltando ao time titular, Heitor Roca, iniciando como titular, Nicola Serafim, Lázaro, Luiz Roberto e Jackson, estreando também como titulares na equipe, e o Wagner Balotelli, esse foi o time do Ricardo. De mudanças aqui, né, a gente teve o Nicola, o Roca, o Lázaro, Luiz Roberto e o Jackson entrando como titular, então foram 5 jogadores que entraram como titular, que não haviam entrado na partida contra o Oeste. E eu percebi uma escalação ali, quando o São José tava com a bola, de um 3-5-2, né, achei interessante essa escalação, essa mexida que o Ricardo fez. Quando iniciou o jogo, eu senti que o São José tava com uma escalação meio que de um 3-5-2, quando tava ali com a bola, achei interessante, isso mostra que o Ricardo deu uma rotatividade no elenco, claro, ele fez essas alterações, não só pelo resultado, lá em Barueri, e pelo desempenho do clube, né, principalmente, mas também por dar rotatividade nesse elenco, os jogadores estavam cansados, ficar no banco, entrar no segundo tempo pra poder descansar, por conta do desgaste físico, a gente sabe, jogando quarta, viajando, jogando final de semana, viajando, treinando, não ter o tempo pra treinar direito, vai exigir mais, ali, da capacidade física dos jogadores, então é importante ter elenco. O Bruno falou isso na Rádio Cultural, na transmissão, depois, né, do final do jogo, nós, isso, o resultado de hoje, né, não foi dos jogadores em si, né, de um time, foi de um elenco, isso mostra o elenco do São José, o São José tem um elenco interessante, eu falava, né, qual que era a minha preocupação? Não caí, lógico, meu primeiro pensamento na 2, garantia de uns 15 pontos, não caí, já estamos praticamente na metade disso, o São José, né, com a vitória foi pra 7, e esse é um time muito bom do São José, vai chegar, tem plenas condições de chegar no mata-mata, e aí, a gente vê, né, como é que vai ser. Só que voltando aí pra história do jogo, o São José começou bem, eu gostei do São José no começo ali, a postura, começou não esperando o Primavera jogar, o Primavera de tal ritmo do jogo, não, começou indo pra frente, começou com um posto de bola, começou buscando ali o ataque, buscando a meta do goleiro ali, do fantasma, foi indo, né, foi indo com muita qualidade, com muito perigo, né, com aquele domínio impressionante, mas com aquele domínio legal, principalmente fora de casa, enquanto a equipe do Primavera, o Primavera venceu a portuguesa Santista na estreia, perdeu depois de 3x0 pro São Bento, e tava naquela, né, tava nessa indecisão, né, de se encontrar, de voltar, jogando em casa, garantir mais uma vitória, fazer um resultado importante, e o São José, vindo ali de um resultado mais ou menos, né, contra o Oeste, dava pra ter entregado mais, mas também bem, né, indicto. E o São José não demorou muito, o cruzamento do Nicolas, grande jogador do Nicolas, e a sobra, né, cruzamento, a bola meio que desviou ali no meio da área, a sobra, o gol tá aí na terra do Ciseiro, o Balotelli mandou a bola pra rede, Balotelli, né, que nunca criticamos, nenhum torcedor do São José criticou o Balotelli, ninguém impediu a sua saída do time titular, o Balotelli tá aí, mandou a bola pra rede, fazendo o São José 1x0, e eu estava no trabalho, né, pensa, eu lá no escritório, todo mundo quer, trabalhando, e eu tenho que me segurar, né, só toquei ali o... eu tenho um amigo que trabalha, que senta do meu lado, ele também foi no jogo aí contra o Noroeste, passou até no vlog, o Gui, e aí ele que senta do meu lado, né, dando um cutucão nele assim, gol nosso, gol na Águia, 1x0, o Radinho aqui no fone, e ali acompanhando o São José, acompanhando também a transmissão, a narração aí do Estevam Neves, grande amigão, forte abraço, estava lá em Dayatuba, a equipe da Rádio Cultural, e o São José pro placar, alegria, festa, meu humor muda, quando estou no jogo, começa o jogo, estou neutro, né, estou naquela ali, naquela expectativa, vendo o que vai acontecer, dependendo animado, com medo, enfim, depende do jogo e das circunstâncias, quando sai um gol, já vem aquela tranquilidade, já vem aquela alegria, né, você já fica sorrindo, já fica tudo ali tranquilo, entretanto, o São José tem aquele problema que o torcedor conhece, qual que é o problema do São José, é o problema X do São José, que perpetua desde o ano passado, faz um gol, o Mister Ricardo Costa, o Rei, o Rei Ricardo Costa, já manda o time recuar as suas linhas, né, o São José cai drasticamente de produção, principalmente no setor ofensivo, passa a se defender, não foi muito diferente no jogo de hoje, o São José caiu um pouco do seu ritmo, depois já abriu o placar, o Primavera foi chegando, foi chegando, chegou com perigo, uma bola ali, o Léo Bobo tirou, né, quase que ali na pequena área, quase que dentro do gol, senão o jogador do Primavera estaria ali livre para empurrar a bola para a rede, o Ariel já tinha passado, e assim, o Primavera indo, buscando um gol de empate, a derrota, um resultado horrível para eles, né, jogando em casa, indo para a segunda derrota com o segundinho, até que o São José consegue fazer o segundo gol, a bola, o início da jogada sai de um lateral, ali na direita, a bola vai para a área, e acho que não sei se foi o Jackson que fez o gol, agora eu não me recordo ao certo, mas eu acho que foi o Jackson, testou, de cabeça a bola foi para o gol, foi para a rede, não entendi até agora a anulação deste gol. Não sei se foi impedimento, se foi falta, impedimento não é bater porque foi de lateral, e falta, não vi a bola bater na mão, não vi nenhum jogador do Primavera cair, ó, contra o Oeste nós fomos garfados pela arbitragem, os dois gols foram bem anulados, entretanto a gente vê falta que é para dar, não dá, falta que é normal dar cartão amarelo para o nosso jogador, falta que é cartão amarelo para o adversário, não tem cartão amarelo, essas coisas que a gente começa a perceber, e hoje, um erro absurdo, poderia ter custado aí dois pontos importantíssimos para o São José, mas graças a Deus a história melhorou até o final da partida. Nessa ocasião o São José ia estar fazendo 2x0, ia ficar muito mais tranquilo, enfim, anulou o gol, o São José permaneceu ali com 1x0, e aos 48 minutos, 48 não, aos 43 minutos do primeiro tempo, uma falta ali à esquerda para o Primavera cobrar, bola na área, o Ariel, não sei se foi o Ariel que falhou, se foi o Roca que falhou, eu só sei que foi gol contra, gol contra ali do São José, o Ariel saiu esquisito, meio que catando borboleta, acho que a bola ainda desviou no Roca, enfim, uma lambança ali do setor defensivo do São José, do Ariel com o Roca, a bola acabou entrando, empate do Primavera 1x1, e aí já vem toda aquela raiva, todo aquele filme na cabeça, que o São José não consegue segurar muito o placar, que faz o gol recua, e aí acaba tomando gol, e espera tomar um gol para acordar, para ir para frente, enfim, foi para o intervalo, ficou dessa maneira. O segundo tempo, eu tentando conciliar, conciliando ali o trabalho, fazendo as coisas que tem que fazer, ouvindo o jogo, o São José ficou um jogo mais aberto, ao meu ver, o segundo tempo, o São José teve algumas oportunidades que chegou, o Primavera também chegou com perigo, permaneceu assim por um momento, e o jogo foi indo, foi cadenciando, foi indo dessa maneira, teve ali as substituições, o Ricardo, quando mexeu uma hora, eu senti que mexeu mal, senti que ele chamou mais o time do Primavera para dentro, e isso foi perigoso, ao meu ver, o São José poderia ter tomado um gol nessa ocasião, o São José, o Ricardo, para mim, ainda não conseguiu acertar muito nas substituições que ele faz, parece, ao meu ver, as substituições mais surgem efeitos negativamente, do que positivamente, dependendo do momento ali, e o jogo foi se encaminhando, quando todo mundo pensava que ia ter um empate, chega ali o momento, aos 47 minutos do segundo tempo, escanteio para o São José, ali na esquerda, bola para a área, e gol da Águia, Léo Golbo, testa a bola ali, uma confusão também, acho que a bola bateu, rebateu, enfim, só sei quem entrou, 2x1 para o São José, vitória de garantida, depois do gol, o Ariel ainda fez uma defesa brilhante, que o de cabeça também, o jogador do atacante do Primavera tinha testado ali, e o Ariel conseguiu fazer a defesa, salvando a vitória da Águia, nesse momento, pense, gol aos 47 minutos do segundo tempo, aquela tensão, deixando a vitória escapar mais uma vez, sai o gol e eu não pude comemorar, tive que ficar quieto, tive que me conter, fazendo assim, ficando quieto, colocando toda a força aqui no pune do braço, e passando aqui para o corpo, não consegui gritar, não consegui extravasar, o gol foi depois das 4h40, da tarde, às 15h, reunião, às 17h, perdão, 17h, reunião, às 16h40, que deve ter saído o gol do São José, um pouquinho mais, e eu ali tendo que me conter, não podia nem ir para a varanda, não podia nem ir para a Copa dar um grito lá, porque as obrigações me chamavam, né, mas é bacana demais, o São José venceu, 2x1, isso mostra aí a força do time, mostra que o São José tem um enenco, estamos na briga, estamos na briga, nós criticamos muito o desempenho do São José, e não foi à toa, surgiu efeito já na partida de hoje, e tem que melhorar ainda, o São José não chegou no ponto ideal, tem muito a melhorar ainda, principalmente defensivamente, é o terceiro jogo do São José, que toma gol, todos os jogos tomou um gol, então em 3 jogos tomou 3 gols, o ataque foi efetivo, foi mais efetivo, né, que a defesa, em duas ocasiões, marcando 2 gols e garantindo aí, nessas partidas, os 6 pontos. Contra o Oeste, o ataque não fez mais ali, o mínimo, né, que 1 gol, e a gente acabou empatando, então, um alerta aí para esse setor defensivo do São José, que não acertou ainda, né, precisamos ali ficar mais seguros, dessa vez o Ariel acabou falhando, mas também salvou depois lá no final, um ótimo goleiro que nós temos. O próximo a partida, o São José joga contra o Capivariano, Capivariano que empatou agora com o Taubaté, estou gravando esse vídeo, acho que acabou de terminar lá a partida, o Capivariano empatou 1x1, o Taubaté fez um gol, acho que no Caçapava do Norte, né, perdão, Caçapava do Norte fez um gol no final lá do jogo, e arrancou um ponto lá de Capivariano, então empatou 1x1, o resultado até que interessante para a gente, com a vitória, o Capivariano estava ficando em segundo, até que interessante, então o São José, o próximo adversário é o Capivariano, um time que também está invicto, uma vitória e dois empates, e, importantíssimo, o São José vencer. Gente, sábado, 7 horas da noite, São José e Capivariano, São José vice-líder, então, torcedor, vamos votar o Martins Pereira, as vendas já estão abertas, garanta o seu ingresso, você que é sócio, não precisa garantir nada, já está garantido, mas vai ao estádio, você que não é sócio, garanta o seu plano de sócio, vamos apoiar o São José, o São José precisa do seu apoio, nós temos o melhor público da Série 3 até então, nós levamos 4.500 torcedores na primeira rodada, na segunda rodada, o maior público foi do 15 de Piracicaba, que levou 2.500, nessa terceira eu não consegui fazer um balanço ainda, mas duvido até que chegou a 3.000 um público. Então, vamos continuar sendo o maior público, vamos bater o nosso recorde, foi 4.500 na primeira rodada, a gente consegue colocar uns 5 a 7.000 pessoas, ou até mais, vamos ver como é que o tempo vai estar também para ajudar a gente. De qualquer maneira, esse foi a análise de hoje, um forte abraço aí para vocês, vocês gostaram aqui até do cenário, né, o escudo do São José já é conhecido, e agora a placa aqui do Benfica, né, do Léo Benfica, e vocês já sabem, quando eu não for no estádio, quando eu não consigo ir, principalmente jogos fora, Ana Martins Pereira, eu vou em todos, tem aqui o opinião e análise, vocês podem esperar o vídeo que vai sair normalmente com o blog. Então, muito obrigado a todos, deixe o seu comentário sobre o que você achou do jogo, suas expectativas aí para a próxima partida, vou estar respondendo hoje, respondendo aí todos os comentários dos outros vídeos e desse também. E, meu, muito obrigado, então deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe o vídeo aí com seus amigos no grupo, tem um grupo do São José que eu montei, um grupo do canal, um grupo exclusivo para as pessoas aqui que seguem o canal, que gostam aí dos conteúdos, lá a gente fala de tudo, está fazendo bolão, está fazendo um monte de coisa. Quem quiser participar, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, arroba leobemfica1, é o meu Instagram, manda lá um direct, que eu vou estar enviando o link para vocês acessarem aí o grupo do canal. Beleza? Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus, tamo junto, e eu te vejo lá sábado, no Martins Pereira. Tchau. 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 Tchau.